Eu tenho um filho na foto, eu tenho um filho na foto, eu falei que você parece uma curada. É amor! Vai querer um rebotrio, vai? Vai, tia, vai fazer pra dentro. Não, amanhã você tá fazendo a foto. Vai estar no YouTube, hein, tia, vai estar no YouTube. Vou falar, Leonardo, olha a sua mãe. Vou falar, Leonardo, olha a sua mãe. Eu vou falar, Leonardo, olha a sua mãe. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Antes dela subir em gaipas, ela vai parar aqui pra relaxar. Amor, eu peguei aqui. Vai, tia, vem. Vem, tia. Não. Você vai, tia. Vamos, tia, vem, tia. Eu quero todo mundo assistir Aproveita É melhor o cabelo Não, não, não Não, não, não A cabeça Mãe, dá licença, por favor Não vai dar pra ver nada E daí, André Volte Mais um A gente tem que tornar a favela A gente tem que tornar a favela A gente tem que tornar A gente tem que tornar Agora tá chegando Vindo porra nem embora Daí não dá pra ver, André É só olhar pra lá, né Não dá pra ver nada Daí não dá Eu vou ter que subir lá Jogar o gol A Vanessa, a minha mãe E a Tia Ilha É um trabalho Vem cá 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 Eu não, a Nilza não tá aí A Nilza que me segura É, minha mãe foi a boiânia Ela vai virar isso É um estado da liberdade Mãe, o que chegou? Aqui que é Abri o portão Ah, é, até o dobrado Pode tirar o carro? 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 Aqui que ficou de cor Garulho O pai não foi lenha na fogueira E se ela vai sentir a água, não vai Aí logo dá pra contar no seu enquanto a linda entrou Nossa, esse é o que é Olha, que dá a ver Dá um mergulho, pode ficar calor, se a água não estiver quente Dá um mergulho, aí eu não gosto Dá um mergulho, aí eu não gosto Fria com gelo de preto Se eu cair aqui o coração da hora Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tchau Vem cá 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 Marcos Eu tenho um homem de barriga na boca. Não estou tendo nada de lugar. Eu tenho uma de minhas vezes que eu vou te escumar. Eu tenho um homem de tudo. Do lado do quarto, eu vim onde veio a festa. Eu morro quando era uma mulher que passou assim. Como está com a mulher que já era? Como é que se veio? Eu tinha 20 anos. É triste. Não, agora você não mora com a mulher. Tá, mas ele começou lá no ano de marido. Você tem 22 anos que eu morro. Oi, Gugu! Vem! Tchau! Deixa a boca aqui. Tem uma cena da mão atrás e mais um. Ficou 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 um. A gente ainda corria na frente da minha mãe e pegava um pouco de ponteiro. Ficou um. Ficou um.